E você não tem medo? Eu não. Depois que eu rezei a oração do Sete Poder e bebi xixi de viúva sete dias em jejum, ah, eu fiquei com o corpo fechado. Hoje eu não tenho medo de mais ninguém. Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o seu Libório falar com você a respeito dos ratos. Já vi falar que bicho tem espírito. Quem sabe lá, seu Libório, em vez de pegar espírito de gente, pegou de rato. Agora aqui estão pegando tudo, em qualquer lugar. Aí eu já estou sentindo um negócio aqui também. O negócio não dá boca lá. La 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 Obrigado.